E aí pessoal, bom dia, beleza? Olha só, tá rolando um zoom, zoom, zoom pela imprensa internacional, dando conta de que o Daniel Ricardo já assinou com a Ferrari, já tem um pré-contrato com a Ferrari, algo que será anunciado só depois da metade do ano, que as duas partes estão proibidas de tocar no assunto publicamente, blá, 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 blá. Seria um contrato de dois anos, valendo já a partir de 2019, quando a Ferrari dispensaria o Kimi Raikkonen, né? Ricardo na Ferrari. Mas antes de falar do Daniel Ricardo na Ferrari, o que seria essa escolha? Se seria boa ou ruim? Vamos falar um pouquinho sobre o Kimi Raikkonen na Ferrari. O Raikkonen voltou à Fórmula 1 em 2012, vocês se lembram, depois de alguns anos fora, correndo de rally, e fez duas temporadas pela Lotus, a Lotus Preta, conseguindo enormes façanhas, né? Entre elas duas vitórias, uma em Abu Dhabi em 2012 e outra na Austrália em 2013. E aí a Ferrari levou o Raikkonen de volta pra equipe em 2014. Não sei se vocês se lembram, como companheiro de equipe ainda do Fernando Alonso. Muito bem. O Alonso no ano seguinte, 2015, se pirulitou, foi pra McLaren e chegou o Sebastian Vettel. Então, em 2014, o ano não foi muito bom pra Ferrari e o Kimi não fez nenhum pódio, por exemplo, né? E o Alonso fez dois. Então, não foi um grande ano, vamos esquecer 2014. Desde que voltou a Ferrari, o Raikkonen conseguiu subir ao pódio 16 vezes. 14, 15, 16, 17 e agora 18. Em 14 nenhum pódio, lembrando, né? Mas enfim, são quatro temporadas inteiras e mais essa que já começou agora. E nesse mesmo período, quando o Vettel chegou, né? Em 2015, o Vettel subiu ao pódio 35 vezes. O dobro. Mais do que o dobro do que o Raikkonen. E ganhou dez corridas. O Kimi não venceu nenhuma. Isso significa que o Raikkonen é um peso morto pra equipe? Não. O Raikkonen tem feito muitos pontos. 16 pódios não é desprezível, né? É um número razoável. Não atrapalha o Vettel. O ano passado, por exemplo, na luta pelo título, não incomodou. Exceto naquela corrida de... Mas não foi culpa dele também, né? Aquela corrida de Singapura. Em que eles bateram, enfim. Mas não incomoda. É um piloto competente, um piloto sério, apesar de ser engraçadíssimo. Faz os pontos que precisa fazer. Às vezes parece meio apagado, mas esse ano faz um bom campeonato. Tem andado rápido nos treinos, nas classificações, nas corridas. Eu acho que inclusive é o melhor ano do Raikkonen em termos de performance desde que ele voltou a Ferrari em 2014. Agora, me parece óbvio que uma hora para. Uma hora a Ferrari vai precisar dar um sopro de novidade na sua equipe, né? O Vettel já tá lá desde 2015. Tá na quarta temporada pela equipe italiana. Tem um contrato longo. Vai ficar muito tempo ainda. A Ferrari quer fazer dele. E ele quer ser o novo Schumacher da equipe italiana. Tem a chance quase... Ano passado lutou pelo título, fortemente, né? E é o primeiro piloto da equipe. Se o Ricciardo chegar à equipe no ano que vem, ele continua sendo... O Vettel continuará sendo o primeiro piloto. E a Ferrari vai ter uma dupla com uma segunda perna, digamos assim, né? O outro lado do boxe, com enorme motivação. Uma motivação que o Raikkonen não parece demonstrar. Não que isso faça com que ele... seja um piloto apagado, que faz corpo mole, etc, etc. Não. Mas o Kimi é um piloto sem ambições, né? Já foi campeão em 2007. Aliás, no balanço das horas, se a gente pegar a carreira dele na Ferrari e a carreira do Vettel na Ferrari, a do Kimi Raikkonen é melhor. Ganhou um título, né? Até agora o Vettel não ganhou. E o Kimi ganhou nove corridas pela Ferrari, mas sempre ali entre 2007 e 2009, na sua primeira passagem. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que o Kimi é um piloto que já não tem tantas ambições. Essas ambições hoje na Ferrari estão com o Vettel. E se o Ricardo for pra lá, essas ambições também estarão na outra garagem, né? No outro boxe. O que muitas vezes é bom e muitas vezes é ruim. Depende do relacionamento dos pilotos. O Vettel com o Ricardo tem um relacionamento ok, correndo juntos na Red Bull. Inclusive o Ricardo chegou na frente do Vettel. O Ricardo é um piloto que tá vinculado à Red Bull a vida inteira. Começou na Toro Rosso e tudo mais. Quando começou pra valer, né? Na Fórmula 1. O que mais? Agora pode deixar a Red Bull? Pode, como o Vettel deixou. O Vettel resolveu assumir um outro rumo, pegar um outro caminho. E tá muito feliz a Ferrari, sem dúvida, né? E o Ricardo hoje enfrenta, é claro, na Red Bull, o peso do Verstappen. Apesar de ser um piloto com resultados melhores do que o Verstappen, né? Mas todo mundo sabe. O Verstappen é queridinho da mídia, queridinho da equipe, queridinho de um monte de gente. É o futuro, é o jovenzinho e tal. E o Ricardo já tá um tempão na Red Bull. Pode ser que seja mesmo a hora de mudar de ares. Vai mesmo? Não sei. Eu não tenho essa informação. Eu tô reproduzindo aquilo que eu li e ouvi essa semana, esse comecinho de semana, a respeito dessa possível saída. A Red Bull oficialmente deu um prazo até agosto, pra decidir duas coisas importantes em relação ao seu futuro. Primeiro, qual motor vai usar no ano que vem? Se vai deixar a Renault e vai mesmo pra Honda? E vai levar isso até os 45 do segundo, sem dúvida, porque precisa ter mais convicção, uma certeza de que a Honda pode ser uma boa parceira, em todos os pontos de vista, principalmente do performance. É claro que a Honda é uma boa parceira. E o contrato do Ricardo acaba no final do ano e aí ela vai saber, vai ver o que vai fazer com esse menino, com esse rapaz, né? Se vai continuar ou não. Mas se o Ricardo for pra Ferrari, eu acho que é um passo correto que ele dá. Mudar de ares, é um piloto muito carismático, a torcida italiana vai adorá-lo, né? E eu acho que pode dar certo, pode dar certo, seria legal. E seria uma boa mexida no mercado que tá precisando, né? O mercado de pilotos das equipes grandes tá muito estagnado. A única novidade que a gente teve nos últimos anos foi o Rosberg, que resolveu parar de correr, por isso que o Bottas apareceu lá, senão a gente teria que saber, uma dupla faz o Rosberg e Hamilton há um tempão. E é legal dar uma mexida, dar uma chacoalhada. Quem pode dançar é o Kimi? Pode ser que sim. Mas é o piloto mais velho da Fórmula 1, já tá aí beirando os 40 anos, talvez seja mesmo a hora de ele parar. Embora eu considere o Raikkonen um piloto ainda, tecnicamente falando, muito capaz. Capaz de muita coisa boa e sólida pra uma equipe. Mas, infelizmente, ele não tem demonstrado um poder de fogo suficiente pra ganhar a corrida, pra lutar por vitórias, né? Algo que a gente não tem visto realmente. Mesmo que ele lute e a gente não perceba, né? Porque é o estilo dele, é o jeitão dele. Precisa aparecer que tá brigando. E ele aceita as derrotas, aceita, como sempre foi, mas de uma forma que às vezes irrita um pouquinho. E pode ser mesmo que a Ferrari precise de sangue novo pra entrar em 2009 com uma dupla revigorada, né? Seria legal ver o Ricardo na Red Bull. Perdão, na Ferrari. E a Red Bull? Teria quem pro lugar do Ricardo se ele sair de fato, né? Pra ser companheiro do Verstappen. A Red Bull tem uma fila de pilotos, se quiser. Bons ainda. O Sainz é da Red Bull. Poderia ser um deles. Tem o Gasly, que é um piloto muito promissor. Aliás, a fila não é tão grande assim, né? A gente só tem esses dois. Mas, enfim, tem gente na fila que dá pra ocupar esse lugar na Red Bull se precisar. Vamos ver o que vai acontecer e até quando essas partes vão conseguir manter segredo, se é que de fato essa negociação foi mesmo concretizada, foi mesmo feita. Tá bom? Abraço, pessoal. Bom dia pra todo mundo. Amanhã a gente volta com mais um Bom Dia GP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.